Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um cachorro quente de forno que é muito fácil e muito rápido. Pessoal, essa receita aqui é para quem quer fazer um café da tarde diferenciado, gastando pouco dinheiro e com muito sabor. E olha só, antes de começar a fazer essa receita, se inscreve aqui embaixo no nosso canal. Eu tô vendo que tem bastante gente que tá assistindo, mas não tá inscrito ainda. E não esquece também de clicar no sininho e de deixar um joinha pra gente. E pra fazer essa receita você vai precisar de... 2 xícaras e meia de farinha de trigo 450 ml de leite 3 ovos 200 ml de óleo 1 colher de chá de sal 1 colher de sopa de fermento em pó E para fazer o recheio nós iremos usar 500 gramas de salsicha 1 sachê de molho de tomate 1 1⁄2 lata de ervilha sem a água E 1⁄2 lata de milho sem a água Nós iremos começar pela massa. Em uma tigela, coloque os ovos, o óleo Adicione o leite E bata até que fica uma mistura bem homogênea Agora nós iremos adicionar a farinha de trigo O sal E nós vamos misturar até que essa massa fique bem homogênea Por último, adicione o fermento em pó E mexa delicadamente até que ele fique totalmente agregado na massa E a massa está prontinha, pessoal Agora nós iremos fazer o recheio Em uma tigela, junte as salsichas O milho A ervilha O molho de tomate E agora a gente vai misturar tudo muito bem Pessoal, lembrando que eu cozinhei minhas salsichas por 2 minutinhos em água fervente Agora a gente vai misturar tudo muito bem E já está pronto o nosso recheio Em uma forma untada e enfarinhada Coloque metade da massa E espalhe bem Agora a gente vai colocar todo o recheio por cima dessa massa E em seguida vai cobrir com o restante da massa Em seguida é só levar para assar em forno pré-aquecido 180 graus Por cerca de 40 a 50 minutinhos Ou até dourar Gente, fica uma delícia E aí, gostou dessa receitinha? Então baixa nosso aplicativo E aí, gostou da nossa receitinha?